As duas únicas formas de baixar a sua glicose no sangue rápido. Essas formas não são remédio e também não é insulina. Então se você estiver com a glicose muito alta, você provavelmente vive buscando na internet maneiras de controlar, mas só encontra soluções a longo prazo na maior parte das vezes. Então você está cansado de depender apenas de medicamentos ou apenas da insulina e não sabe mais o que fazer para baixar o açúcar no seu sangue? Hoje eu vou te mostrar duas maneiras de baixar a sua glicemia sem medicamentos e sem insulina. Eu tenho certeza que você já encontrou diversas recomendações e muitas dessas recomendações têm grandíssima validade científica, mas quase todas elas são para o cuidado do dia a dia, para prevenir que seus níveis de glicose subam muito rápido ou sobre como regular melhor a sua glicose. Mas o que você vai fazer naquele momento em que você não está se sentindo muito bem, que você mediu sua glicemia e está lá em 200, 220, 250? O que você pode fazer nesse momento? É preciso diferenciar o manejo da glicemia no longo prazo do manejo da glicemia no dia a dia. Então saber como lidar com uma situação de hiperglicemia quando a glicose está alta é muito importante. Até mesmo porque tem muita gente mal intencionada, tem muita gente aqui na internet que vende várias estratégias falsas. Então você pode acabar sendo uma vítima desses golpistas e acabar perdendo não só dinheiro, como também colocando a sua saúde em risco. Então eu juro para você que me encantaria poder dizer que existem centenas de fórmulas de baixar a glicose rápido, sem remédio, sem insulina, mas só existem duas formas nas quais realmente nós podemos confiar. Então se você quiser saber quais são essas formas, primeiro de tudo, me conta no chat, me conta nos comentários de que parte do mundo você me assiste. Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil. E você, onde você está? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários e também me conta se você tem diabetes ou se você tem pré-diabetes. Eu, particularmente, não tenho esses problemas. Muito provavelmente porque eu faço essas duas estratégias de forma bem rígida. Eu não abro mão de fazer essas duas estratégias que eu vou te contar hoje. Então, olha, me conta aí no chat, me conta nos comentários se você tem diabetes e também me fala de onde você me assiste. Vamos lá. Qual é a primeira forma de você baixar a sua glicemia rápido? E é uma fórmula muito simples. O que é isso aqui, pessoal? Água. Então, a primeira forma de você baixar a sua glicemia é mantendo uma hidratação adequada. Então você já imaginou se algo tão simples como beber água pudesse baixar os seus níveis de glicose? Pois é, parece simples demais para ser verdade, mas é verdade. Quando você se mantém hidratado, isso ajuda a manter os níveis de glicose em patamares adequados. É claro que não vai ter um efeito tão intenso como a insulina ou como medicamento, mas sim tem uma capacidade de baixar a glicemia significativamente. A água, primeiro, ela vai contribuir para eliminar o excesso de glicose pela urina quando o sangue for sendo filtrado pelos rins. O rim detecta o excesso de glicose e começa a filtrar esse excesso, fazendo com que o excesso de glicose, o excesso de açúcar, saia pela urina. Então imagina que a água funciona como um caminhão de lixo, que vai te ajudar a pegar o excesso de glicose e mandar esse excesso embora no seu organismo. Então quanto mais água você beber, mais caminhõezinhos de lixo você vai ter disponíveis para poder eliminar o excesso de glicose. E além de ajudar a eliminar o excesso, beber água também vai diluir a glicose no sangue. Então se os seus níveis de glicose estão muito altos, o seu corpo vai se desidratando. Por quê? O seu rim vai fazendo com que você expulsa, com que você elimine essa glicose pelo açúcar, pela urina. Quando você urina, você está se desidratando, você está perdendo água. Por isso que o paciente diabético tem muita sede, porque ele está desidratado. Por isso que o paciente diabético vai muitas vezes ao banheiro, porque o rim fica filtrando o excesso de glicose e ele precisa expulsar essa glicose de alguma forma. E aí ele forma a urina. Então, se os seus níveis de glicose estão altos, o seu corpo se desidrata na tentativa de eliminar o excesso da glicose. E o resto desse açúcar, ele vai se concentrando no sangue. Quando você bebe água, essa glicose se dilui e os níveis de açúcar no sangue vão se reestabelecer normalmente. Então, a cada copo de água que você bebe, você está ajudando a diluir a glicose no seu sangue. E, consequentemente, uma vez você diluindo, uma vez você tornando essa glicose menos concentrada, quando você for fazer o exame, medir lá a sua glicemia capilar, você vai ver que os níveis de glicose vão estar mais baixos. Então, resumindo, essa forma, a hidratação, faz com que o excesso de glicose seja eliminado pela urina, contribuindo para a normalização da glicemia e, além de contribuir para a eliminação do excesso de açúcar pela urina, também contribui para diluir o sangue, para tornar o sangue, fazer com que o sangue tenha menos açúcar concentrado, simplesmente porque você vai colocar mais soluto, você vai colocar mais água, na verdade, mais solvente, você vai colocar mais solvente, você vai colocar mais água ali. Tá bom? Então, quais são as recomendações? Pessoal, água é a melhor opção de hidratação. Ah, doutor, posso tomar Gatorade, posso tomar refrigerante, posso tomar suco de laranja? Pessoal, água, água normal, é a melhor opção. Ah, doutor, eu posso tomar um litro de água de uma vez só? Dois litros de uma vez só? Só que eu não gosto muito de água, eu me esqueço sem, posso tomar de uma vez só? O ideal é que você divida as tomadas de água, porque se você beber um litro de uma vez, ela não será absorvida da mesma forma. Então, o que é interessante? Você tomar em porções de 500 ml, de meio litro, que é o equivalente a mais ou menos dois copos de água. Tá bom, pessoal? Então, como é que vai funcionar? Você tem diabetes ou você tem pré-diabetes? Sua glicemia está alta. Você vai beber água e vai urinar. Quando você urinar, você vai se desidratar. Então, uma vez desidratado, você precisa se reidratar para repor o líquido, ok? Então, você tem que beber água de forma constante. Quanto de água você deve beber? Se você não tiver insuficiência renal crônica grave, nem insuficiência cardíaca grave, você tem que beber 30 ml de água por quilo de peso por dia, tá bom? Então, isso aí indica que você está fazendo uma atividade intensa, tá bom? Recomendações, pessoal, em relação à atividade física. Mas antes, eu peço que você, que não é inscrito no canal, que você aperte esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever, ative o sininho das notificações e seja bem-vindo à família do canal do Dr. João, que só cresce. Então, se você caiu de paraquedas hoje e é a primeira vez que você me assiste, fica comigo, porque aqui você tem informação de qualidade, aqui são informações que vão ajudar, te ajudar a ter mais saúde, a ter mais qualidade de vida. Se você já me assiste há mais tempo, mas ainda não está inscrito, é a hora de você ceder os meus encantos e apertar esse botãozinho aqui, pessoal. Só 10% das visualizações são de inscritos, outros 90% são de pessoas não inscritas. Então, eu peço, por favor, que você, caso ainda não esteja inscrito, caso tenha caído de paraquedas aqui hoje, ou caso me assista há mais tempo, mas ainda não teve oportunidade de se inscrever, que você aproveite agora essa chance e aperte o botãozinho aqui de se inscrever e ativar também o sininho das notificações. Se você já é, meu inscrito, muito obrigado aí pela preferência. É uma honra ter você aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Recomendações em relação à atividade física. Comece caminhando bem devagar, depois das refeições, passeando com o seu cachorro, dando uma volta na praça, enfim, aos poucos você vai aumentando a intensidade. Então, começa com 10, 15 minutos, para não ter que voltar completamente suado para as suas atividades. Mas se você quiser e puder, você pode continuar por mais de 30, por mais de 30 a 40 minutos. Pessoal, essas são as duas formas de baixar a glicose rápido. Se você não acredita em mim, faz o teste e me conta depois. E eu te desafio a fazer isso por um mês. Um mês você fazendo isso e você me conta o que vai acontecer. Ah, doutor João, o chá pode ajudar? Pode. A gente já falou vários chás aqui que têm propriedades antidiabéticas. E o chá, só pelo fato de já hidratar, ele também contribui para diluir a glicose, para diluir o açúcar, torná-lo menos concentrado e reduzir o achado ali na hora que você for fazer a sua medição. Tá bom? Importante aqui, pessoal, beber água, fundamental, fazer atividade física, fundamental. E isso está intimamente ligado ao estilo de vida. Então, a origem do diabetes tipo 2, que é o principal tipo de diabetes, que é o diabetes responsável por 90% dos casos, que é o diabetes que costuma aparecer em pessoas mais velhas, em pessoas obesas, em pessoas que não se alimentam tão bem, em pessoas que são sedentárias, esse diabetes está diretamente relacionado ao seu estilo de vida. Então, à sua alimentação, ao seu sono, ao seu nível de ansiedade, ao seu nível de estresse, ao seu nível de atividade física, ao fato de você beber ou de você fumar. Então, se você não atuar na origem do problema, que são os seus hábitos, que é o que você come, o que você faz, como você dorme, como você se comporta, se você não atuar nisso, o problema da diabetes vai continuar existindo. Porque a metformina, a insulina, elas não são o jardianse, não são o ozempique, eles não são a cura do diabetes. O que eles são, eles são controladores de manifestações clínicas da doença. Então, qual é a manifestação clínica principal do diabetes? Clínica no laboratorial principal do diabetes? Aumento da glicemia, hiperglicemia, muito açúcar no sangue. Qual é a origem do açúcar alto no sangue? Não é a falta de glifagem, não é a falta, a falta de insulina pode ser, né? Diabetes tipo 1, principalmente. Não é a falta do jardianse, não é a falta de ozempique. Não, as causas da sua hiperglicemia são os seus hábitos. É você comer muito mal, e aí as suas células já estão lotadas de glicose, e aí quando a insulina pede para as células captarem mais glicose, as células falam para a insulina que não dá para captar mais glicose, porque se captar mais glicose, quem vai se ferrar é a célula, então ela tem que se proteger também, e aí essa glicose vai se acumulando na sua corrente sanguínea. Então, se você não atuar na base do problema, na causa do problema, o problema vai continuar acontecendo. Agora, por outro lado, se você elimina a origem, se você elimina o foco do incêndio, o infêndio vai aos poucos se apagando. Então, se você começa a se alimentar bem, a fazer atividade física, a beber água, a dormir bem, a controlar melhor o seu estresse, automaticamente, a sua glicemia vai melhorar, principalmente se você tiver diabetes mellitus tipo 2, que é o tipo mais comum, ok? Então, você precisa mudar os seus hábitos de vida, você precisa aprender como se alimentar, precisa aprender como fazer atividade física da melhor forma, e eu te ensino isso no meu livro O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos vão te ajudar, não só a controlar seu diabetes de forma natural, sem remédios, sem médicos, sem exames, como esses hábitos também são capazes de melhorar o seu controle, da pressão arterial, do colesterol, da ansiedade, da insônia, da depressão. Então, esses hábitos, eles podem tanto tratar, como reverter essas doenças que eu acabei de falar. E, mais do que isso, também são capazes de prevenir as principais causas de morte da atualidade, que são infarto, derrame e câncer. Então, esses hábitos, eles servem para todas essas doenças que eu acabei de falar, servem para prevenir, tratar e reverter essas doenças que eu acabei de citar, de forma natural, sem médicos, sem exames, sem precisar contratar um monte de profissional e sem remédio, principalmente. Ok? Se você quiser ter acesso a esse livro para obter a oportunidade, para ter a oportunidade de cuidar melhor da sua saúde de forma natural, eu recomendo que você clique agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. pessoal, o livro custa apenas R$29,90 e se você não gostar do livro, não se preocupe, porque eu devolvo o seu dinheiro, eu faço o reembolso integral do seu dinheiro caso você não goste do livro, tá? E eu só faço isso porque eu tenho certeza que quando você ler, você vai me agradecer e vai se agradecer também por ter feito esse investimento pequeno, de preço pequeno, de R$29,90, que é o valor com desconto, naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde, pessoal. Então não adianta você ser rico, não adianta você estar vivo, não adianta você ter a família, todo mundo bem, se você não tem saúde. Então a gente precisa de saúde para viver, ok? Porque, sinceramente, sem saúde, aí também não tem graça, né? Porque aí é mais sofrimento do que qualquer outra coisa, tá? Então faz o seguinte, não tem desculpa para você não adquirir o seu livro. Mais uma vez, é um livro que vai te ajudar a prevenir, tratar e reverter de forma natural as principais doenças. e só vai exigir a sua força de vontade, a sua disciplina, o seu desejo de melhorar, ok? Então, olha, se você estiver comigo no chat, clica nesse link aqui que está fixado no chat, ok? Pode clicar nesse link, ou no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários. Todos esses links já estão com super desconto de R$40,00, de mais de R$40,00 no livro, tá? Que o preço original do livro é R$70,00, mas nesse link vai sair por R$29,90. Então, clica aí, esse link aqui, ou link fixado nos comentários, ou primeiro link da descrição. E compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que tem diabetes, que vive lutando para controlar a glicemia, porque essa informação vai ser muito valiosa para essa pessoa, ok? e aí, Obrigado.